Música Abrimos o SIC News de hoje falando de eleições. Vamos ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, onde está a repórter Andréa Portini. Para a gente saber como está a movimentação neste último dia, para que partidos e coligações façam o registro dos candidatos. Boa noite, Andréa. Como está a movimentação? Todos que acompanham o SIC News, estamos ao vivo aqui. Música Boa noite a todos que acompanham o SIC News. Estamos ao vivo aqui na frente do TRE. Falcão poucos minutos para o encerramento da apresentação do registro de candidaturas às eleições, às próximas eleições aqui no estado de Rondônia. Até o momento, faltando poucos minutos, já foram apresentadas 565 candidaturas ao próximo place. Sendo nove ao governo, junto com seus vices. Ao Senado, 16, além dos suplentes, que são cerca de 35, deputado federal, 105 e deputado estadual, 394 registros de candidatura. Após o registro, cada candidato recebeu um CNPJ para prestar contas junto à Justiça Eleitoral das doações, dos gastos de campanha. Então, esse registro, toda essa lista com os nomes das candidaturas deve ser publicada pelo TRE num edital. E depois da publicação desse edital, o TRE tem um prazo de 5 dias, dá um prazo de 5 dias para que os candidatos, partidos, coligações e o próprio Ministério Público Eleitoral faça a impugnação dessas candidaturas. Requeira a impugnação dessas candidaturas, se for o caso. O TRE tem até o dia 17 de setembro para fazer análise inicial de todos os processos que deram entrada, que são 565. Depois, ainda será possível analisar os recursos. Qualquer que seja a decisão, pode caber recursos tanto aqui no Tribunal Regional Eleitoral, quanto no Superior Tribunal Federal, que é o STF. O candidato que tiver o registro de candidatura deferido já está apto a concorrer às eleições deste ano. E o pedido de candidatura que for indeferido, quando o candidato estiver inelegível ou não apresentar condições de elegibilidade. Se apresentar recurso, o candidato será efetivado mais como candidatura indeferida com recursos, chamados subjúdice. Esses candidatos, eles têm pendência, eles podem fazer campanha normalmente, participar da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, mas, inclusive, entrar na urna eletrônica até que o pedido desse recurso seja julgado. Caso eles concorram nas eleições, o nome deles apareça na urna, mas na contagem de votos, os votos que ele tiver vão aparecer zerados. Os votos só vão ser considerados totalmente válidos quando esse recurso for aceito pela justiça eleitoral. Voltamos aos estúdios do SIC News. Ok, Andréia Fortini, muito obrigado pela sua participação ao vivo, diretamente aí do Tribunal Regional Eleitoral. E a gente continua fazendo aí esse acompanhamento praticamente diário, o calendário eleitoral. E nós agora, hoje, passamos de uma fase importante para uma outra fase ainda mais importante, que é o início da campanha propriamente dita. Os candidatos, a partir de amanhã, começam a sair para a rua, deixam de ser chamados de pré-candidatos, para poder ser chamados de candidatos repetitivamente, e aí a guerra começa. No rádio, na televisão, já com data marcada, mais reuniões, comícios, caminhadas, enfim. A guerra começa a partir de amanhã. Você vai começar a ver aí santinhos, cartazes, nomes expostos em locais visíveis, enfim. Todo mundo espera-se seguindo o que determina e o que permite a lei eleitoral. Nós passamos a viver, a partir de agora, a partir de amanhã, como eu disse, um momento importante, capital para a vida desse país. Agora, o personagem principal, é bom que a gente se convença disso, não é o candidato, não é o presidenciável, não é o governadorável. A figura mais importante dessa eleição, sabe quem é? Você sabe quem é a figura mais importante dessa eleição? A figura vital, a figura capital de todo esse processo eleitoral? É você, é você, é você, eleitor. Somos nós, eleitores, que temos a sagrada responsabilidade de eleger o presidente da república, que tem a obrigação, tem o dever de tirar o país da situação que se encontra, e eleger governador, senadores, deputados federais, deputados estaduais, que vão contribuir para todo esse processo. Rondônia vem num momento importante na sua vida, todos nós sabemos disso. Agora, vamos ter dias difíceis pela frente, até porque o país vai ter que passar por uma grande remodelação, uma grande reformulação. E a gente não sabe se o próximo presidente vai ser capaz disso. E essa é a minha grande preocupação. E aí podem vir turbulências pela frente, e quem sabe atingir o Rondônia. Por isso que nós temos que ter alguém que seja capaz de conduzir os destinos desse Estado com competência, com honestidade, que é obrigação, mas é importante esse quesito, com responsabilidade e com capacidade de aglutinar os deputados federais ao seu lado, os deputados estaduais, para dar a necessária governabilidade. Por isso é que eu faço questão de enfatizar que o personagem mais importante em todo esse processo é o eleitor. E nós temos que ter consciência disso. Todos nós, cada um de nós. Porque o futuro nosso e de nossas famílias depende desses homens e mulheres que nós vamos colocar para dirigir os nossos destinos. E que Deus tenha piedade de nós.